Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-Flex Cam. O tópico para a lição de hoje vai ser algo que se chama a maquinação de cams. Portanto, é uma particularidade existente no T-Flex para maquinar este tipo de geometria. Eu socorri-me de uma geometria que o software traz por defeito na instalação, portanto, que sempre fica bem este tipo de peça. E esta maquinação, portanto, sendo um caso particular, também não é nada muito complexo de lidar. Portanto, já sabem, antes de mais, menu CNC. Dentro do menu CNC temos um tópico dedicado a esta função, portanto, cam machining. Cam machining, podemos lidar isto de dois modos diferentes. Podemos ir diretamente para a maquinação quando temos o nosso modelo sólido. E podemos também fazer a importação de um perfil, através aqui de um fecheiro. E depois a definição do número de pontos na direção U e na direção V. Este cheiro, depois de importado, depois tem que resultar em algum trabalho, porque temos depois de fazer a definição da geometria, ainda. Mas, depois, é um trabalho de CAD. Mas, depois da definição de geometria feita, o processo é exatamente o mesmo como aquilo que vamos ver agora para a criação de um programa diretamente em cima deste sólido. Portanto, cam machining. O primeiro passo é selecionar o nosso sólido. Escolher um fecheiro de ferramenta. Vou usar aquele que tenho usado. Portanto, não é nem mais nem menos que uma ferramenta esférica de 2mm. Avanços sobre espessuras e rotações. Portanto, já vimos isso por diversas ocasiões. Aqui, vou fazer o levantamento da minha ferramenta em termos absolutos. Portanto, o único modo disponível é o loop. Número de passagens. Vou fazer qualquer coisa para aí como 40. Secção de trabalho. Portanto, vai definir a orientação. Portanto, eu quero orientar o meu programa somente direcção X. Posso definir aqui um pequeno parâmetro interessante. Portanto, que limita a minha maquinação, afasta a minha maquinação dos bordos do meu sólido. Transformação por cinco eixos tem a ver com a definição manual ou automática do comprimento da ferramenta. Portanto, vou deixar isto em modo automático. E vou aumentar um bocadinho aqui a minha precisão. Fazendo OK. Acá está. Antes de mais, vamos aqui ver que os bordos estão afastados, como eu tinha referido naquele parâmetro. E gera um programa bastante limpo. que podemos, obviamente, simular. Que fica com este aspecto. Portanto, em que a ferramenta se vai movimentar, embora esteja a fazê-lo ao redor da geometria, tem um dos planos fixos. Portanto, daí ser uma maquinação que chamamos quatro eixos. No caso, estamos a chamar só cam machining, mas há uma maquinação a quatro eixos. Pronto, e é isto. Portanto, julgo que o exemplo é bastante limpo, é bastante fácil e acessível de compreender. Portanto, de qualquer modo, para qualquer ajuda ou qualquer suporte, por que seja necessário, estaremos cá, como é óbvio, para vos dar todo o suporte e todo o apoio necessário. Obrigado. Obrigado.